Música Olá galera, mais um vídeo aqui no canal do Brasil do 337 Eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo de abrindo caixas E é um vídeo um pouco especial porque eu estou no Death Drop Que é o meu site preferido Eu sei que pode ser meio estranho eu falar isso daqui Porque eu já gravei em mais de 10 sites de abrindo caixas Porém, o Death Drop é com certeza o meu preferido Eu amo esse site, eu gravei aqui acho que 4 vezes já E nas 4 vezes eu sempre tive muito mais muito profite E vamos aqui tentar ganhar algumas skins hoje Eu estou com 350 dólares O legal do site é que também você pode depositar aí um dinheirinho pagando por G2A E qual o legal de pagar por G2A? Que você pode pagar por cartão de crédito, Paypal ou até boleto Eu não tenho certeza, mas eu acho que dá para pagar por boleto Então você vai entrar aqui no Death Drop Vai logar com a sua Steam Vai clicar aqui nesse maisinho Aqui em cima você vai colocar aqui o uso e promo code Vai colocar o código CACHORRO1337 Exatamente como é o nome do canal Vai clicar aqui para usar o código Voltando aqui você vai colocar a quantidade que você quer Eu aconselho que você coloque 100 dólares Cara, com 100 dólares dá para ganhar umas skins bacanas Dá para ter um profite bacana E se você usar o meu código promocional Você vai ganhar mais 5% do valor que você depositar Ou seja, você depositando 100 dólares Você vai ganhar mais 5 dólares Que já dá para abrir uma caixa de alpe Ou seja, usando o meu código e depositando o dinheiro Você já ganha uma AWP Que pode ir uma AWP muito, muito boa Até Dragon Lord Se você for muito sortudo Mas enfim, galera Eu não quero enrolar muito não Eu quero, mano, hoje ser bem rápido e ir direto Eu quero abrir aqui algumas caixas Tem muitas caixas Porém, a minha caixa preferida É essa caixa premium, cara Ela custa 35 dólares Que dá em torno aí de 100 reais E, mano, dá para vir muita coisa, cara Dá para vir muita, muita coisa Dá para vir Fire Serpent, Hall Mano, é foda Então eu vou abrir aqui essa caixa umas 5 vezes, cara Eu vou abrir aqui essa caixa umas 5 vezes Só que 5 vezes não 4 vezes Só que serão 4 vezes direto Então, mano, vamos lá Sem dó nem piedade Vamos ver se a gente ganha Profit em alguma coisa Hum... Olha só Não deu muito bom Essa vez não, cara Não deu muito bom não A gente teve Profit apenas na case Hardener Factory New Porém, essas outras 3 aqui não foi Profit nenhum Então eu vou abrir essa caixa aqui mais uma vez 4 vezes Para ver se a gente consegue ter um Profit bom Porque, por enquanto, só foi um Profit Então vamos ver se a gente tem mais sorte agora Nem a pau Ou talvez Olha, não, agora foi bom, cara A gente... Nossa, essa daqui foi boa demais A gente teve Profit em 3 das 4 armas que a gente abriu Então eu vou vender aquela única Que eu não tive Profit E todas essas outras eu estarei ficando Eu não sei quanto eu tenho de dinheiro agora Eu tenho que checar, né? Eu estou só com 70 Então eu vou vender uma dessa também Para não ficar repetido Vamos abrir também aqui agora, galera Alguma caixa barata, mano Alguma caixa barata Essa caixa de WP, vai Caixa de WP Que é uma caixa muito, muito bacana Vamos ver aqui essa caixa Uma vez aqui Só para tentar ganhar alguma coisa Mano, o que vem? Veio uma Electric Hard Que deu Profit Porque é 10 dólares E a caixa foi 5 Ou seja, Profit, mano Profit Eu vou ficar com tudo que eu tiver Profit Cara, tudo que eu tiver Profit Eu vou ficar Deixa eu ver outra caixa Essa é a Covert, mano Essa Covert aqui Também é bem legal Vou abrir 4 vezes ela Vai ser 30 dólares Mais ou menos Ou seja, não vai ser barato Então bora abrir aqui Uma Covertzinha É, então, cara O que deu Profit Foi só M4A1S De resto Nada deu Profit, cara Nada deu Profit A gente tem 39 dólares, cara 39 dólares Então bora abrir Mais uma caixa premium Porque eu amo essa caixa É com certeza Minha caixa preferida Mano, custa 100 reais Então se você tiver um 100 reais sobrando Mano, deposita aqui Vai, ó A gente perdeu 50 centavos só Que eu não conto como loser Porque é a mesma coisa, né, velho É a mesma coisa Deixa eu ver o que eu tenho aqui Tudo, mano Aqui, galera Aqui as armas que eu consegui É, não foram umas armas Assim, muito, muito boas Né, cara A gente conseguiu 331 dólares Sendo que a gente começou com 350 Então a gente meio que perdeu 20 dólares Porém, a gente tem 4 dolinhas ainda Então vamos tentar aqui Abrir alguma caixa Essa caixa aqui, ó Essa caixa aqui eu acho muito, muito bacana Porque dá pra vir boom Não dá pra vir Poseidon Que são armas, assim, tipo Muito caras E ela custa apenas 3 dólares e 50 centavos Então vamos abrir aqui essa caixa Uma vez Pra ver se a gente tem Um pouquinho de sorte Cara, não sei se a gente vai ter sorte Não sei o que vai rolar Veio uma Imperial Dragon De 1,68 É, não foi Esse daqui É um dos sites que eu mais gosto Cara, a gente não teve Tanto profite assim Foi a primeira vez Que a gente não teve tanto profite Porém A gente perdeu muito pouco, mano A gente, tipo Saiu com 350 dólares Em skins Se eu não tivesse vendido aquelas Que eu não vendi Com certeza Seria profite Seria mais de 350 Porque eu vendi algumas ali Que eu não deveria ter vendido, mano Eu já gravei nesse site 4 vezes E todas Eu saí no lucro, cara Todas, todas, todas Eu realmente aconselho Que você entre aqui Clique no mais Use meu código promocional Acessando aí o link da descrição Você já vai estar ganhando 1 dólar de graça Usando meu código promocional Depositando mais 100 dólares Por exemplo Você vai ganhar 5% Ou seja, 5 dólares Mas eu acho que você deveria Depositar 35 dólares Pra abrir essa caixa premium Vocês viram que eu abri ela Acho que umas 10 vezes E umas 7 Eu tive profite Porque eu sou literalmente Apaixonado por essa caixa, cara Apaixonado Pra vir até Dragon Lore Galera, eu tô realmente pensando aí Também postar aqui no canal Um vídeo mostrando Alguns sites de abrir caixas Fakes, falsos Que estão aí pra roubar vocês E mostrar pra vocês Como descobrir se o site É verdadeiro Ou se o site É fake, né, cara Ou se o site tá aí Pra roubar o seu dinheiro Roubar as suas skins Porque tá tendo muito inscrito Que chega lá no meu Twitter Aí manda print Um site de abrir caixas Com tipo Duas medusas Uma Dragon Lore E pedindo uma skin De 10 dólares Pra eu dar pra ele Pra ele depositar E retirar a skin Isso aqui é muito fake, cara É muito, muito fake E eu sei É um método Pra saber se o site É fake Ou se o site É real E eu posso estar mostrando Esse método pra vocês E testando alguns sites Em algum vídeo futuro Então se vocês querem isso Eu quero ver muito like Nesse vídeo Mano Eu quero ver mil likes Pra esse vídeo Os dois últimos vídeos Bateram essa meta Então eu tenho certeza Que nós conseguimos Bater essa meta Nesse vídeo também Beleza? Então explode o like E digam aí nos comentários Se vocês querem ou não Um vídeo mostrando aí Sites de abrir caixas Fakes, scammers E tudo mais O Death Drop É de confiança Eu já gravei muitas vezes aqui Então pode confiar É muito fácil Ter profite Esse site É um site com Mais facilidade Pra você ter profite Então eu aconselho aí Que você entre nesse site Agora E use o código Promocional Cachorro com 337 Pra tá ganhando Um dólar de graça E pra tá Multiplicando aí 5% do valor Que você deposita E é isso aí galera Eu e o Rian Vou ficando por aqui Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse vídeo Até o próximo vídeo Aqui no canal Cachorro com 337 Falou Explosão Quando ela bate Com a bunda no chão Quando ela mexe Com a bunda no chão Quando ela joga Com a bunda no chão Quando ela farra E o bumbum no chão 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 Quando ela bate Com a bunda no chão Quando ela mexe Com a bunda no chão Tchau, tchau.